A palavra Celso Martins, o Presidente Federal da Agricultura. Bom dia. Bom, vou restringir os cumprimentos direcionados ao meu amigo e anfitrião Maurício. Que mais uma vez nos recebe aqui nesta casa para tratar de um assunto que é de suma importância para todos nós. Meu mestre, senador Pedro Chaves. Prazer ter conosco nessa luta. Jaime Verruc, que abraçou a causa aí da sanidade há pouco tempo e hoje já se tornou um especialista no assunto. Tem contribuído muito no sentido de valorizar as ações que precisam ser decididas e executadas pela IAGRO, pelo governo do Estado. E nos dando apoio em momentos de dificuldade em executar essas ações. Todos os representantes, dirigentes de sindicato, que obviamente representam aqui os produtores e representam também outros elos da cadeia produtiva. E meus colegas da IAGRO, colegas do Ministério da Agricultura, João Vieira, representando o Conselho de Medicina Veterinária e também os médicos veterinários atuantes. Enfim, cumprimento em nome dessas pessoas, o nosso público e aqueles que nós hoje representamos nesse momento. Nós estamos falando aqui de 123 anos. Louvo Elvin conseguiu falar de 123 anos em 40 minutos. Mas a Marisa foi oportuna, porque conhecendo o Elvin e a história, ele ia prejudicar o churrasco que o Lucas está empenhado ali em manter no horário e no ponto. Mas são 123 anos. A gente tem que refletir sobre isso. O Elvin falou que é uma data comemorativa. Eu falo mais do que isso. Acho que não é uma data comemorativa. É uma data em que nós temos que louvar as conquistas que tivemos. E refletir sobre ela. No sentido de que novas dificuldades virão. Isso não é uma fala pessimista, é uma fala realista e otimista. Porque o que a gente vivenciou aqui em Mato Grosso do Sul, Maurício, com a participação muito positiva e intensa dessa federação, foi construir um exemplo que ele é sólido. Basicamente, como foi mencionado, de 1992 para cá, não há mais um diferencial nas campanhas de febre afetosa. Um diferencial, que eu digo, entre missão oficial e missão dos produtores. O governo, seja ele federal ou seja ele estadual, se misturou com a classe produtora, cada um no seu papel. Então, foi um barco que nós tocamos juntos. O papel oficial talvez fosse de timoneiro, mas os remadores era a classe produtora. Isso não quer dizer a ausência de divergências, a ausência de desentendimentos. Quantas vezes, se a gente fosse recordar, nós tivemos divergências e, consequentemente, desentendimentos aqui dentro dessa casa mesmo. Mas, no final, buscávamos o que era o bem comum. Isso foi construído, isso é sólido. Ao mesmo tempo, o próprio governo do Estado, que, antes desse período, pouco se importava com a questão sanitária, ele se engajou. E hoje é parte desse processo de forma firme. Então, temos que louvar aquilo que conquistamos aqui, no sentido de reconhecer aquilo que tem que ser perpetuado. Partícipe disso, meu chefe Orlando Baez, muitas vezes segurando esse timão. Então, é um momento, sim, de louvar e ver o que a gente tem para frente. Vou dar um testemunho que nós estávamos conversando, eu e o Maurício, na sala dele, antes do início desse evento. O que nós estamos conquistando hoje? Nós estamos conquistando respeitabilidade e credibilidade. E isso vai significar, sim, avanço econômico. O testemunho que eu quero dar é o seguinte, eu ainda muito novo, 1996, fui representando o Estado de Mato Grosso do Sul em uma reunião da OIE para apresentar uma tese de que não havia diferença sanitária entre o Pantanal e a região do Planalto. Considerando a questão particular geográfica, a existência de animais silvestres que carregavam a possibilidade de ter o vírus. Fui acompanhado da FamaSul, era o José Armando, representante da FamaSul, e da CRISU, que não está presente hoje aqui, mas a gente sabe que eles estão se preparando para a abertura da 80ª Exposição Agropecuária, agora no final da tarde. O presidente era o saudoso João Ayub, João Ayub Ferraz. E eu lá, apresentando essa tese, o que a minha sensibilidade me mostrava? Porque as pessoas olhavam para mim e falavam quem é esse guri? Está falando o quê? O que esse povo está fazendo lá? Como que a gente vai acreditar que essa situação que ele expõe é real? Nós não tínhamos credibilidade e não tínhamos respeitabilidade dos órgãos que trabalhavam com a questão sanitária em relação ao que era a nossa realidade. Isso mudou. Está aqui pessoas que são testemunhas em cada uma das participações em cada uma das regiões. A IAGRO mudou, a IAGRO evoluiu, se consolidou, está pronta para a gente iniciar uma nova fase. E é uma nova fase de mudança de paradigma que nós vamos ter que trabalhar junto de novo. porque muitos dos conceitos que nós criamos, eles vão ficar para trás. Nós temos que, ao invés de pensarmos em barreiras, em eficiência vacinal como os principais propósitos, nós temos que começar a pensar em riscos. riscos para o momento em que pararmos de vacinar. Então, iniciamos uma nova, grande discussão que dessa vez, se tudo correr bem, não será tão longa. Estamos próximos. Temos que levar isso com responsabilidade. Um ponto fundamental que eu acho que com isso eu concluo é nos unirmos na efetivação do fundo emergencial para que ele possa se transformar em operacional, como disse o Elf. E com isso, também, nós vencemos uma barreira que é brasileira, ela não é só estadual, de buscarmos sustentabilidade econômica do tema sanitário, independente das instituições. Para que as instituições possam ter mecanismos de executar as ações prioritárias independente de governo, independente de governante. Então, esse talvez seja o nosso maior desafio. Tenho certeza que a gente conclui essa fase apresentada e vamos estar aqui todos juntos, novamente, comemorando. Então, olha, eu finalizo com um agradecimento muito especial aos produtores, à classe a qual eu faço parte, também, e aí, a sua representação através do Maurício, e aos colegas, tanto da Iagro, tanto da Agraer, tanto do Ministério da Agricultura, da iniciativa privada, que colaboram nesse propósito. Então, muito obrigado a todos vocês, e vamos em frente. Aplausos